Vamos lá. Esses dois movimentos, Paulo, tanto a ida do general Ramos para a reserva, quanto a sinalização do general Pazuello de que ele quer votar para a casena, essas duas coisas vão na mesma direção e elas têm um significado importante. E para entender esse significado, a gente precisa lembrar de alguma coisa que aconteceu em maio, o grande estremecimento de maio, que foi quando o ministro Alexandre de Moraes, da STF, vetou a nomeação do delegado Ramagem para a diretoria da PF. Nesse instante, o presidente Bolsonaro chegou a pensar em simplesmente desobedecer a ordem, nomear o Ramagem mesmo assim e provocar, dessa forma, um conflito sério entre os poderes. Naquela ocasião, muitos cenários foram traçados no plástico do Planalto, inclusive os calamitosos. E logo depois veio outra, que foi aquela possibilidade de apreensão do celular do presidente, em que ele falou de ameaça de ruptura institucional. O próprio presidente falou isso. Então, de novo, o clima ficou muito pesado no palácio. E nesse clima muito pesado, em que o presidente se sentia aquado, intimidado pelo STF, o presidente via nos militares o seu escudo, a sua defesa. Mas aí, qual que era a situação? Fora do Palácio do Planalto, o principal nome do exército, que é o comandante do exército, claro, nesse caso, o comandante Edson Pujol, ele se mantinha impassível, porque o Edson Pujol, calado, como sempre, ele sempre foi da linha que as questões do governo são do governo, as questões do exército são do exército, e uma coisa não pode se misturar com a outra. Então, essa foi a postura, na crise aguda, do comandante do exército, o comandante Edson Pujol. Mas essa postura discreta é, para o presidente Bolsonaro, sempre o suficiente para considerar essa pessoa um não alinhado, ou não suficientemente alinhado. Como a gente sabe, para o presidente Bolsonaro, os aliados têm que não só ser aliados, como mostrar explicitamente, eloquentemente, que são alinhados. Não era o caso do general Edson Pujol, que preferia se manter discreto. Então, foi aí que o governo pensou na possibilidade de substituir o comandante Edson Pujol do comando do exército, que seria um movimento ousado até para os padrões do governo Bolsonaro, porque, em toda a história da redemocratização, só a FHC, uma vez, mudou o comandante no curso do governo, um comandante de força no curso do governo, que foi um comandante da aeronáutica. Então, esse movimento seria um movimento muito ousado, muito impactante, e dentro desse plano muito ousado e muito impactante, quem substituiria o general Pujol seria o general Ramos. Então, é por isso que eu digo que a ida do general Ramos para a reserva sinaliza uma coisa importante, que é o fato de essa questão ter sido pacificada nos seguintes termos. O comandante Pujol sai por cima. Essa linha dos que acham, acreditam e defendem que o exército tem que ficar distante do governo sai por cima, sai vitoriosa. Tanto que o comandante Ramos vai para a reserva e não substitui ninguém, e assim fica. O general Pazueira é a mesma coisa. Ele é bem mais novo que o general Ramos, tem pelo menos mais dois anos na ativa, e apesar de saber que não vai chegar a quatro estrelas, ele prefere voltar para a casena. Aliás, esse é um erro que muita gente tem cometido. O general Pazuello, ele é um general de divisão, três estrelas, mas ele nunca vai chegar a quatro estrelas. Não adianta ele voltar agora para o exército, que ele não vai chegar. Por quê? Porque ele é do chamado serviço de entendência, onde o posto máximo é o general de divisão, ou seja, o general de três estrelas. Mas, mesmo assim, ele quer sim voltar para a casena, porque ele, antes de ser chamado para o Ministério da Saúde, ele estava ocupando um cargo muito prestigiado, e era um cargo dos sonhos dele, e é o auge da carreira dele. Era o comando do 12ª Região Militar da Amazônia. É o auge da carreira para ele, era um sonho dele, ele estava feliz. E daí, nesse momento, ele foi chamado, mas ele quer voltar para lá, ainda que nunca vai chegar a quatro estrelas. Então, o combinado é que ele vai ficar até a pandemia ser controlada, o que o governo espera que aconteça no final de agosto, começo de setembro, começa a declinar, e daí ele volta para o lugar de onde ele foi tirado. De novo, qual o significado disso? Os dois episódios, a ida do Ramos para a reserva e a inclinação do Pazuello de voltar em breve para a casena, mostram que fez efeito a pressão dos militares para o governo preservar o exército e a linha demarcatória que deve separar a força do governo. É, portanto, uma vitória dos chamados legalistas da ala militar.